As aves foram encontradas nesta casa, no conjunto de seu Arco Verde 1. Eram tantos animais que a Polícia Ambiental teve trabalho para reunir todas as gaiolas. Foi uma denúncia através do 90, nosso telefone da Polícia Militar. No princípio era uma denúncia que nesse local havia uma rinha, mas quando a viatura chegou lá do BPA não flagrou essa rinha, esse local, todo o cenário de uma rinha. Mas flagrou esses animais silvestres na residência desse senhor. Foram apreendidos 43 canários, uma pipira e uma pega. Alguns animais estavam confinados em gaiolas minúsculas, a maioria com dois animais no mesmo espaço. A polícia vai investigar se as aves eram utilizadas em rinhas. O dono das aves, que não teve o nome revelado pela polícia, chegou a ir à central de flagrantes, mas foi liberado logo em seguida. Por cada uma dessas aves, pode pegar uma multa que chega até 500 reais, além de seis meses a um ano de detenção. Os animais serão levados para o Ibama e passarão por uma triagem. A gente vai fazer uma pré-avaliação, qual o estado dessas aves, como é que se encontra, se tem condições de retornar à natureza. Se tiverem, com certeza nós retornaremos.